Let me show what I got for you girl So won't you come alone Together we're stronger The night ain't really over So baby come alone Sit back, relax, turn off your phone And I will make you feel at home So baby come alone Why won't you come alone Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma coisa que me deu a louca assim, sabe? Resolvi mudar, vou pintar o cabelo Eu também queria mudar quando eu pintei o cabelo Fiz esse ombre hair aqui O tutorial também eu vou deixar aqui em cima Pra vocês verem como eu fiz esse cabelo Mas agora já passou alguns meses Eu ainda gosto bastante do meu cabelo Mas eu tô com aquela vontade, assim, sabe? Preciso mudar, preciso De alguma coisa nova, assim, sabe? No fundo do coração eu estou morrendo de medo Porque eu gosto tanto desse cabelo Mas eu preciso mudar Estou sentindo essa necessidade na minha vida Vocês sabem como é que é esse sentimento? Vocês já tiveram isso também? Pois é Então hoje eu vou ficar ruiva E isso não é uma novidade pra mim Novidade pra mim foi ter o cabelo loiro Mas ruiva eu sempre fui A primeira vez que minha mãe pintou meu cabelo de ruivo Foi com 9 anos de idade Mãe desnaturada Eu não sei se eu ainda tenho essas fotos Que são da minha época de adolescência Agora sou uma senhora, sabe? Mas se eu achar as fotos Eu coloco aqui do lado Pra vocês verem como eu era ruiva E é esse sentimento que eu tô agora De querer voltar às raízes Ruiva E a minha vida inteira Sempre, 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 sempre Eu pintei o meu cabelo em casa Sempre fiz todas as coisas que eu tinha que fazer Menos ombre hair Porque eu imaginava que não tinha como fazer em casa Mas tudo eu sempre fiz sozinha E eu sei que muitos de vocês têm medo de pintar o cabelo em casa Medo de fazer alguma cagada e tudo mais E é isso que eu vou mostrar pra vocês Como pintar o cabelo sozinha em casa Sem borrar Sem medo de ser feliz E sem ficar dependendo de marcar salão de beleza Do horário do cabeleireiro E eu tô muito empolgada com esse cabelo Porque esse ombre hair que eu fiz aqui Eu acho que ele vai me dar umas nuances muito legais Na minha tinta ruiva Então eu chego de falar e vamos logo pintar essa juba aqui Que eu já tô ansiosa Você vai precisar de Um potinho de tinta Um pincel Um pente Um tubo de tinta da cor que você preferir Água oxigenada de 20 volumes Um olhinho pra cabelos Um par de luvas Pra não manchar os dedinhos E uma piranha pra prender o cabelo Então a primeira coisa é Se você vai pintar o cabelo em casa E você não tem capa Que você pode comprar capa No lojo de cosméticos e tudo mais Mas eu não tenho Geralmente a gente não tem em casa Então eu coloco uma camisa escura Bem velha Pra não manchar nenhuma das minhas camisas novas Porque mesmo que você seja cuidadoso E tudo mais Vai acabar escorrendo alguma coisa E você vai acabar perdendo Então pra começar Eu vou separar o meu cabelo no meio Em duas partes Vale ressaltar que essa é a forma Que eu pinto o meu cabelo Talvez você tenha uma forma tua Tudo mais Cada um tem o seu jeito Esse é o jeito que eu sempre pintei A minha vida inteira E é claro que eu aceito dicas E sugestões de vocês Se vocês tiverem falar Ah, eu acho isso Eu acho aquilo Vocês podem comentar Aqui embaixo Que eu adoro essas informações Gente, eu adoro Nos outros vídeos vocês comentaram Assim E eu fiz quase tudo Que vocês me disseram Eu falei tipo Nossa Como que eu não tinha pensado Nisso antes E antes de começar Prepare todo o seu cabelo De preferência Não lave o cabelo Nos dois dias antes Nos três dias antes De pintar Porque a oleosidade natural Do seu cabelo É uma proteção ótima Contra a química A agressão química Que o teu cabelo vai sofrer Mas Se o teu cabelo Tá bem limpinho Você esqueceu Algum coisinho Tipo Acabei de lavar o cabelo Mas eu decidi Que eu quero pintar o cabelo agora Vale também passar um olhinho No cabelo Esse aqui que eu tô usando É o ouro fluido Ele é muito bom Mas pode ser qualquer olhinho Pega um pouquinho Na palma da mão E passa Ele não vai atrapalhar Na tua tintura Não vai manchar Não vai nada Só pra dar uma proteção mesmo Principalmente nas pontas Que já estão bem fragilizadas E o cabelo seco Tá gente Não pode pintar o cabelo molhado Tem que ser sequinho Separei em dois Com a própria pontinha Do pincel mesmo Eu vou tirar uma mexinha E vou prender o resto pra cima Agora que o meu cabelo Tá preparado Aí sim Que eu vou misturar a tinta E fazer tudo Por quê? Porque a tinta Vem num tubinho assim Que é a loira escura Cobreada a caju Ela vem nesse tubinho aqui Então ela não vai reagir Enquanto você não misturar Com o seu Ox Presta atenção na aula da prof A partir do momento Que eu misturar Esse aqui Com esse aqui Ele vai começar a agir E ele vai agir Independente se tiver no seu cabelo Ou se tiver no potinho E a tintura E a tintura Depois de um certo tempo Ela perde o efeito Você pode ficar com a tua tinta no cabelo Por duas horas se você quiser Vai chegar o momento Que ela vai pintar Depois disso Ela não vai pintar mais Se você ficar 50 minutos Com a tinta no potinho A hora que você passar no cabelo Ela não vai funcionar mais Então Deixe tudo em mãos Tudo pronto Tudo pronto Vamos misturar a nossa tinta Eu vou colocar meio tubo Porque se eu demorar muito Para aplicar Eu só perdi o efeito De um tubo Aí eu rezo a cabeça E aplico outra metade Se precisar A mesma quantidade Eu vou colocar De água oxigenada Misturar bem Até ficar bem homogêneo Se você tem o cabelo branco Assim Você tem essa parte Que chama de coroinha Muito cabelo branco Você vai começar De frente Para trás Como eu só tenho Alguns fios de cabelo branco Para não dizer que eu não tenho Meio ardidos por aqui E eu não me importo muito com eles Eu vou começar de trás Para frente Que é mais fácil E aí lá de trás Eu venho pintando Todo o meu cabelo Desde a raiz Lembrando que eu só estou pintando Desde a raiz Porque minhas pontas Estão claras Porque o cabelo natural Reage muito mais rápido Que o cabelo tingido Então se você acabou De pintar o teu cabelo De castanho De alguma cor assim E você sabe Que tem um tanto de raiz Pinte primeiro O comprimento Depois a raiz Porque essa parte com tinta Vai demorar mais Para pegar Pegar a tintura Pegar a cor Eu estou falando Meio embolada Porque sabe né Sabem da minha dificuldade De fazer duas coisas Ao mesmo tempo E eu tenho uma missão De ver o que eu nunca vi De ir onde eu nunca vi Aqui nessa parte nojenta Que sempre mancha Sempre fica aquela coroinha assim Que cabelo preto não tem jeito Vai manchar mesmo Eu gosto de passar Ou gel de cabelo Ou creme qualquer Só dá uma passadinha aqui Só que você tem que cuidar Que onde você vai passar A tua tinta não vai pegar Então cuidado Para não passar no cabelo Para ter certeza Que está tudo bem espalhado Eu venho com a mão E venho massageando Essa parte da raiz aqui Assim que se ficar Alguma mexinha Que não foi passada a tinta Vai pegar nesse momento E aqui na parte do comprimento Você pode aplicar com a mão mesmo Que não tem problema Você já vem misturando tudo Com o próprio dedo Eu venho com uma Prontinho, já passei tinta em todo o meu cabelo, olha só. E eu tenho uma dica muito importante, se você assistiu o vídeo até agora, eu vou dar essa dica pra você, porque você merece. É a seguinte, se o teu cabelo está como o meu, com ombre hair, descolorido e tudo mais, sempre prefira tonalizante ao invés de tinta. Não faz cagada igual a Tia Kim, tá bom? Tonalizantes porque eles são mais fracos, eles não agridem tanto o teu cabelo, eles não tem amônia. E amônia detona o seu cabelo. Então isso aqui que eu tô fazendo é uma mini loucura. Mas é só você trocar a tinta por tonalizante, o Ox de 20 por um Ox de 10 ou um revelador de 9 volumes, e aplicar no teu cabelo. Ele já tá descolorido mesmo, então ele já vai ficar ruivo. E é bem provável que esse tonalizante já vai dar um up no teu cabelo, você já vai ficar com ele melhor. Aí você hidrata, 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 recupera, recupera, nutre, 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 muito, aí sim você vai pular pra tinta, tá? Agora eu vou deixar ele agindo uns 40 minutos ou 30 minutos, dependendo da forma que ele aceitar a tinta. E enquanto isso eu já vou agora, nesse momento mesmo, tirar com algodãozinho e água toda essa parte da tinta aqui, porque se eu tirar antes é até melhor pra não ficar manchado nem nada. E aí eu vou enxaguar e já venho mostrar pra vocês como ele fica molhado. Depois eu seco e mostro como ele fica seco. Eu disse que eu ia botar o cabelo molhado? Não, né? Não disse nada, né? É, pois é. Ah, gente, mas é que... É que o cabelo molhado não dá pra ver muita coisa do resultado final. E aí eu lavei e fiquei muito, 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 muito ansiosa pra saber como é que ficou. E eu já sequei o cabelo e assim que ele ficou seco, lavei o cabelo e lavei metade da maquiagem junto também, né? Então, gente, o que é que eu posso dizer? Eu estou muito feliz. Dá pra ver que eu tô feliz? Dá. Dá pra ver que eu tô feliz? E imunda. Estou muito feliz. Essa é exatamente a cor que eu queria que ficasse o meu cabelo. É exatamente a cor que eu tinha quando eu casei. Então, adivinha quem tá muito feliz? Maridão, ela acha que tá dando um pulo de alegria, né? Porque conhece assim, né? Que é que fica assim pra sempre. Então, eu estou... Adorei meu cabelo! Vou sentir falta do loiro? Vou. Com certeza, sim. Ele dava um chance, sim. Mas eu estou muito feliz com o meu cabelo. As minhas pontinhas, elas deram uma detonada, lógico, né? Porque, como eu disse pra vocês, eu devia ter usado tonalizante, mas eu já tinha comprado a caixinha de tinta. Fazia tempo já e eu nem ia gastar dinheiro comprando um tonalizante. Então, eu fiz com tinta mesmo. Mas vocês em casa, façam tonalizante que, boa de vocês, não vai detonar tanto assim. Mas eu estou... Vocês podem ver que ele ficou certinho. Ficou com as nuances que eu falei que ia ficar por causa do ombro erré que tinha antes. E ficou certinho, assim, ó. Não tem uma mancha, não tem nada, ó. Perfeito o meu cabelo. Eu amei. E vocês, gostaram do meu cabelo novo? Então, se vocês gostaram, clique em gostei aqui embaixo do vídeo. Se inscreve no canal que vai vir muitas outras dicas. Porque agora, quando eu estou na minha ponta, eu tenho muita dica de hidratação, de cuidado, de recuperação de cabelo pra vocês. E, é claro, também, não deixem de dar a opinião de vocês aqui embaixo. Tipo, ai, quem ficou uma... Eu não iria cabelolada. Ou não, também. Ou se vocês gostaram do meu cabelo. O que vocês acharam? Comentem aqui embaixo nos comentários. Beleza? E também, se vocês resolverem pintar o cabelo de vocês, não precisa ser de ruivo. Mas seguindo esse tutorial, me mandem fotos. Porque eu adoro ver as fotos das coisas que vocês fazem dentro dos meus vídeos. Beleza, gente? Combinado? Um beijo, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau! Gente, eu estou... Me achando. Eu sou a rainha da cocada preta. Nossa, tá isso!